Olá querida criança, olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para o Thaís aqui então, para mais um momento aí de interação com as famílias e hoje dentro de uma contação de história no campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as características dos animais, especificamente do sapo. Olha só o meu sapinho que lindo. Então a gente vai ver como que é a vida do sapinho, como que é o corpinho dele quando ele é um bebê e quando ele vai crescendo, o que vai acontecendo com o corpo dele? Ele vai se transformar, né? Num sapo. Mas antes, como será que ele era? Antes dele ser sapinho. Então nessa história do sapinho, na verdade o nome da história é Gino, Girino. Vai mostrar então toda a sua transformação de quando ele era um girino até se tornar um sapo, tá? E aqui nessa história a gente vai ver o quanto é importante a preservação do meio ambiente por causa dos seres vivos, ou seja, do sapo, dos peixes que precisam dos rios, né? Da água limpinha, né? Do meio ambiente de qualidade para que ele possa se desenvolver. Igual vocês, crianças, não precisam de um ambiente arado, comida, da família, né? De muito amor, tudo isso é muito importante. Mas vamos então para a nossa história e ver o que que o Gino, Girino, quais são as transformações que ele vai passar para se tornar um sapo? Vamos lá? Então prepare o seu cantinho. Estou aqui com o meu Gino, Girino e os meus amiguinhos, os bichinhos de pelúcia, tá? Para a nossa história. Prepara o seu cantinho aí, na cama, no sofá, aonde vocês mais gostarem de ouvir a história. Vamos lá? Para ouvir o som do mosquitinho e também do seu coraçãozinho. Pegue a chavinha, tranque a boquinha. Agora a Protaísa vai contar uma história. Gino, Girino, de Milton Sérgio de Oliveira Filho e Péu de Oliveira. Gino, Girino. Entre milhares de Girinos na lagoa, Gino era mais um pontinho. Olha só, os Girinos são esses pontinhos aqui. Todos esses pontinhos. Nossa, o que será isso aqui embaixo da água? Ai, 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 um pneu. Pneu é lugar? Aqui no rio é lugar do pneu? Hum, temos que ter cuidado com o meio ambiente, hein? Enquanto todos brincavam na água, o Gino só pensava. Que vida chata! Quando será que vou pular? Hum, olha lá o Gino que fofo. Ele aqui, ó. Esse é o Gino. Gino, Girino. Olha ele aqui. E ele queria muito pular. Mas ele não tem pernas. E assim, deixou sua turma e saiu em busca de uma resposta para a sua dúvida. Ai, 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 Gino, Girino, onde você vai? Ah, ele quer saber quando é que ele vai pular. Ao encontrar o bagre, perguntou. O senhor pode me dizer quando vou pular? Olha lá o bagre. O bagre é esse peixão aqui. O bagre mal-humorado respondeu. Paciência, meu caro, pois a sua hora chegará. E sai da frente antes que você vire o meu jantar. Hum, nossa! Nossa! Que bagre mal-humorado. Um cientista passava por ali e colheu um pouco de água para analisar. Gino acabou no fundo do copinho. Ih! Olha lá o cientista. Aqui o copinho. E o Gino está aqui dentro. Ai, 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 e agora? O cientista pegou o Gino, Girino. Gino, então, olhou para o cientista e perguntou. O senhor pode me dizer quando terei pernas como o meu pai? Hum, ele quer ter pernas igual o papai dele. Antes de devolvê-lo à lagoa, o cientista respondeu. Paciência, pois a sua hora chegará. Por enquanto, a água é o seu lugar. E devolveu ele no rio. Muito bem, cientista! Devolvendo o sapinho, Girino, para o seu lugar. Que era na água, né? Gino, então, parou de se preocupar com o futuro. Um dia, notou que as suas pernas começavam a aparecer. Finalmente, ia virar um sapo. Ah, agora o Gino deve estar muito feliz. Olha só as perninhas dele aqui aparecendo, ó. Que legal, Gino! Vai chegar a sua hora de pular. O corpo dele vai se transformando. Pois é, agora poderia dar grandes saltos. Só não sabia que com os pés veio o chulé. Olha só! O que o Gino está segurando aqui? Olha lá o Gino segurando. O que é? Um tênis para pôr no pé, para ele poder pular. Só não sabia que teria chulé, não é verdade? Quem gostou da história? Eu! Vocês viram como é a transformação do animalzinho, no caso aqui do Gino, para virar um sapo? Ele era um Girino pequenininho, um pontinho pretinho, que vivia lá no rio, lá na água. Então, é muito importante deixar esses ambientes, esse meio ambiente, os rios, a natureza, sempre limpinhos. Para que possam se desenvolver, crescer, igual o Gino e o Girino. Ele foi se transformando, ganhou perninhas, pezinhos, para poder pular, igual o pai dele. Só que ele não esperava o chulé. Por falar em chulé, lembrei de uma música. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Gino e o Girino, vocês conhecem essa música? Quero ver vocês cantarem, então. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado da história. Procura aí um momento. Família, prepara um ambiente aconchegante, silencioso na hora do momento das histórias, que isso é muito importante para a criança, tá? Para desenvolver a atenção, concentração, a escuta, né? A percepção auditiva, a percepção visual através do vídeo, vendo aqui as páginas do livro. Isso é muito importante estar trabalhando com eles, tá certo? Até uma próxima!